Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, esse canal que trata sobre saúde e educação. Eu sou Anderson Santos, sou psicólogo e sou filósofo também e quero compartilhar com você hoje uma reflexão sobre o amor. Nós conhecemos e ouvimos falar muito sobre o amor da Grécia Antiga, o amor de Platão, o amor de Aristóteles, nós aprendemos muito sobre o amor da Grécia Antiga. Mas tem um pensador que é mais recente, que é o Nietzsche, que é muito comentado e ele influencia muito a nossa época atual, que ele fala sobre um amor que se chama Amor Fati, que é o amor aos eventos que acontecem na vida, amor ao destino, amar o que acontece no nosso dia a dia, amar a nossa vida no dia a dia, no cotidiano, amar a vida como ela se apresenta a cada um de nós. Então não é questionar a vida, não é reprovar alguma coisa da vida, mas o amor Fati é aceitar a vida como ela é, viver a vida como ela é. O amor Fati não quer dizer que você não se caracteriza por algo bom ou algo ruim, não por uma perda ou por um ganho na vida. Nós temos que, na verdade, entender que essas coisas de ganho e perda na vida são coisas contingentes à nossa vida, fazem parte da nossa vida, então fazem parte do nosso desenvolvimento. Então Nietzsche nos ensina que nós devemos amar a nossa vida, amar o nosso destino, amar o que acontece no nosso meio, o que acontece nas nossas relações e o amor Fati nos leva a uma condição muito importante, que é uma condição de aceitação. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de aceitação e não é uma aceitação no sentido de ficar acomodado, mas é uma aceitação de entender que são coisas que a vida nos proporciona. Para que exista o bom, tem que existir o ruim também. Nós devemos refletir isso. E se nós amamos a vida, se nós amamos a nossa vida e nossos destinos, nós estamos ligados ao amor Fati que Nietzsche nos ensina. Essa é a reflexão de hoje, que você possa ter este amor no teu coração, que você possa ser conduzido por este amor e amar tudo o que a vida te proporciona. Esse é o meu desejo, que você possa caminhar sobre isso e até o próximo vídeo. Tchau.